Manchete Lance Emsi, oferecidas por um... Todos os jogadores dos Mambas que trabalham com o selecionador nacional de futebol Luís Gonçalves, à exceção dos Anadim Júnior, estão aptos para o jogo desta quinta-feira. Moçambique vai realizar pelas 17 horas, diante da sua congênita da Guiné-Bissau. No teste de despiste da Covid-19, apenas dois técnicos testaram positivo. O Costa do Sol testou os jogadores, equipa técnica e demais elementos que lidam diretamente com o plantel principal. E os primeiros 17 testes realizados já têm resultado negativo à Covid-19. A equipa principal de futebol da Black Bulls já retomou os treinos, com vista à sua participação no Moçambola, que poderá arrancar em meados de novembro próximo. As seleções nacionais de basquetebol de Moçambique deverão cumprir à risca o protocolo sanitário definido pela FIBA África, de modo a participar nas eliminatórias de qualificação ao Campeonato Africano de 2021. O protocolo inclui a realização de testes de despiste da Covid-19 de forma regular e o isolamento dos membros da equipa durante dez dias antes de cada jogo. FIBA África FIBA África FIBA África FIBA África FIBA África FIBA África